Boa noite, sempre estamos, né? Estou tentando entrar no desktop aqui. Boa noite, doutora Ana Lúcia. Seu áudio está fechado, doutora Ana. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos todos aí a mais uma sessão do nosso hospital hoje, dia 14 de outubro. O tema de hoje aí vai ser massas pélvicas, uma abordagem de diagnósticas. Uma abordagem de diagnóstica. Nossa apresentadora é a Clariana, nossa R2 é de radiologia. Moderador vai ser o doutor Armando, coordenador aí do programa de residência médica, né? Do nosso hospital, responsável aí pelo nosso setor de radiologia também. E hoje temos uma convidada que é a doutora Ana Lúcia Rodrigues, que é uma médica patologista também aí do nosso hospital, tá bem? Sejam todos bem-vindos, uma ótima sessão. Vou passar a palavra para você, Clariana. Boa noite, gente. Eu sou Clariana, como o doutor já falou. Eu sou residente de radiologia do segundo ano do Hospital Unimed. Vou falar uma abordagem sobre massas pélvicas. Tem que compartilhar a tua tela, Clariana. Nossa convidada especial é a doutora Ana Lúcia. Mais um prazer estar aqui mais uma vez. Vamos lá. Então, o nosso caso clínico de hoje é de uma paciente de 26 anos que no dia 2 de setembro ela compareceu ao serviço de emergência e ela tinha queixas de dor epigástrica, náusea e vômito, sem outras queixas respiratórias ou urinárias. Uma história de alergia à penicilina, não usava nenhum tipo de medicamento crônico e ao exame físico, o que tinha digno de nota era um abdômen doloroso, a palpação profunda em epigastro. Então, como hipótese diagnóstica, foi epigastralgia, uma gastrite aguda, é uma doença do refluxo e foi feito sintomáticos. Porém, após 12 dias, essa paciente retorna ao serviço de emergência do Hospital Unimed sem melhora do quadro clínico. relata uma dor abdominal persistente. Ela também informa que ela já havia ido a outro serviço de emergência que tinha sintomas queixas urinárias, que era uma dor de baixo ventre, foi diagnosticada nessa outra emergência como infecção do trato urinário, feito antibiótico com norfloxacino e a dor persistia. E ela já não tinha queixas urinárias. Então, a queixa principal dela era essa dor no abdômen e que era doloroso. Mas no exame físico, não era sinal de irritação peritonial, não se palpava massa, mas se palpava essa dor. A conduta no hospital, então, no serviço de emergência, foi analgesia e solicitado exames laboratoriais e de imagem. O primeiro exame realizado, então, foi a tomografia de abdômen e pélvica. O exame foi realizado sem contraste pelo histórico de alergia e a paciente também não aceitou para fazer o contraste nesse momento. Então, na primeira imagem, o que a gente viu já? Uma vesícula com cálculos. Na segunda imagem, a gente tem um corte axial do fígado, onde a gente vê uma massa hipodensa ovalada. E na terceira imagem, o nosso problema-chave, que é uma massa heterogênea na região pélvica. Então, aqui, outro corte. A gente tem, na primeira imagem, um corte coronal. Na segunda imagem, um corte sagital. Onde tem a seta azul, é a massa hepática, que media 4,5 centímetros. Onde tem a seta amarela, temos a massa pélvica no eixo coronal. E no sagital, a gente vê essa massa. E aqui, na seta rosa, a gente tem no útero uma irregularidade nesse fundo do útero que se pensou em um útero miomatoso. E aí, se perguntou será que essa massa anexial é um sistemático? E ficou interrogado. A partir daí, foi solicitado pela emergência uma ultrassonografia transvaginal, onde a gente poderia avaliar utilizando o exame com Doppler, que vai dar uma ajuda na questão da vascularização dessa massa, e para a gente ver melhor os anexos, que seriam a parte ovariana. Na primeira imagem, a gente tem um útero no longitudinal, onde a gente vê de contornos um pouco irregular e um endométrio homogêneo. Na segunda imagem, a gente vê aquela borda irregular do fundo do útero, que a gente desconfiou de um mioma pedunculado. E na terceira imagem, o ovário esquerdo, que está em verdinho, e essas imagens anecoicas ovaladas são cistos foliculares. Porém, o ovário direito não foi visibilizado. Foi realizada um complemento via transabdominal. A doutora Terezinha foi quem realizou essas imagens, ela me ajudou lá no momento. E aí, a gente viu melhor a parte macro, dessa região anexial direita, que a gente não sabia se era do útero, se saía do ovário, se era o que que era. E era uma massa de contorno irregular. Como vocês podem ver, a gente tinha áreas císticas de permeio e baixíssima vascularização ao Doppler. Foi realizado exames laboratoriais, o CEA baixo, CA199 também baixo, então, essa paciente foi internada para fazer avaliação pela ginecologia, realizado antibiótico, porque ela tinha um leuco de 9.300, e foi também internada porque precisava se fazer uma ressonância magnética de abdome e pelve, que é utilizada quando a gente não consegue definir pelo tração e pela tomografia. Então, foi solicitada essa ressonância. Doutor Armando, quando quiser interromper, pode interromper, tá? Na ressonância magnética, no dia 17, de primeiro, o que que a gente viu nesse T2? A gente consegue ver na seta rosa os dois ovários. Então, a gente viu o ovário direito, a gente vê o ovário esquerdo, que são essas imagens ovaladas com hipersinal, e a gente vê a massa, vê uma massa heterogênea, e no T2 a gente vê ainda que o útero é miomatoso. Mais pra frente eu vou mostrar esse mioma no sagital que vai ficar melhor. E no T1 a gente vê que essa massa, ela tem um contorno bem irregular. Na difusão, ela apresentava um hipersinal e ela apresentou restrição no mapa DC. Isso faz a gente pensar que se apresenta uma restrição à difusão é porque tem uma hipercelularidade ou pode ser também um conteúdo hemático. Estou correta, doutora Armanda? Ele não escutou. Quando, na sequência com o contraste venoso-axial, o que deu pra perceber foi que ele impregnava só na cápsula, somente na cápsula, no interior. Então, isso a gente correlacionando com a ultrassom que tinha baixa vascularização, a gente também percebe que ela é uma massa pouco vascular. E aqui eu tenho a imagem da ressonância magnética comparando com a ultrassom no eixo longitudinal. A imagem verde a gente vê o mioma no sagital estir da ressonância e a gente vê o mioma no longitudinal da ultrassom. e a massa via abdominal aqui, o tamanho dela, como ela é uma massa, o tamanho da massa em relação ao útero. Por isso que essa paciente sentia dor pelo volume da massa. Os outros achados da ressonância que a gente tinha falado, que não é o foco da apresentação, mas só pra esclarecer, é que as imagens do fígado, elas apresentaram um componente com característica de sinal de tecido adiposo. Então, a nossa principal hipótese diagnóstica foi de adenoma. Esse era o maior, tinha outros, mas esse era o que chamava mais atenção. E aí, no dia 21 do 9, essa paciente foi levada pra cirurgia. Foi realizada uma laparotomia exploradora com ressecção dessa massa que tinha 14 centímetros e essa lesão vegetante no útero. Um viado material para histopatológico e os exames laboratoriais no pós-operatório seguiram, não teve uma grande alteração. A paciente foi dado auto-hospitalar e aguardar pra gente aguardar agora o exame histopatológico. E aí, começam os nossos questionamentos, né? A gente tem um problema que é uma massa pélvica heterogênea e a gente precisa saber essa massa de origem retroperitonial é uma massa de origem ginecológica. Se for retroperitonial, o que eu penso? Em causas benignas, eu pensaria num hematoma ou pensaria num abscesso. Causas malignas, levaríamos a pensar num sarcoma, num linfoma, num teratoma. Já levando pro lado ginecológico, se for uma lesão do útero, a gente pensa no sarcoma ou no leomioma. E se for uma lesão ovariana, a gente vai pensar no cisto funcional, que é o mais acontece de nódulos benignos ou endometrioma ou teratoma. E causas malignas seriam os tumores de célula germinativa, célula granulosa ou tumor metastático. Então, a gente tem várias hipóteses diagnósticas. Então, a gente precisa focar pra ver pra que lado a gente vai, né? Então, essa massa pélvica em mulher é idade fértil. Esses seriam os principais. Ou na plaseovariana, que a gente vai falar mais pra frente, que ainda não é nossa principal hipótese diagnóstica, porque a gente tava visualizando na ressonância os dois ovários. Então, foi um questionamento assim, será que é o na plaseovariana? O leomioma, como você vê nessa imagem, não parece, porque ele tá ali no útero. Tem o leomioma extrauterino, porém, não tem as características da nossa imagem. Sarcoma, pode se apresentar como uma massa grande heterogênea, pode ser um sarcoma. Teratoma, também uma massa complexa, mas eu não achei a imagem tão parecida. O linfoma, eu já excluí, porque o linfoma, quando ele acomete a parte uterina, ele é muito raro e ele é específico, é localização. Aí, a gente tem um corte sagital de um linfoma que é da região cervical. É porque, quando o linfoma atinge o útero, ele vai atingir na região cervical, e não é o nosso caso. Sem contar que o linfoma não vem só com a massa sozinha, vem com outros comemorativos, outras massas. Então, o linfoma já foi excluído. E o hematoma, a gente pensaria num trauma, que ela não tinha história de trauma. E aí, nossa primeira hipótese diagnóstica, pensando ainda, possivelmente, numa causa ovariana, seria de fibroma. O fibroma é uma lesão sólida, hipoecóica, homogênea, e esse fibroma está muito parecido com a nossa massa. Desse lado, é o nosso caso, esse é um caso da internet. O fibromo ovariano, ele é o tumor de origem de cordão sexual e é um dos tumores mais comuns. Pode acontecer em qualquer idade, porém, é mais frequente nas mulheres de meia idade e pode se apresentar de vários tamanhos. Outra hipótese diagnóstica seria o cistadenoma, que é o tumor de superfície epitelial. Ele também é um tumor benigno, só que esse tumor aí, o pico de incidência é na quarta, quinta década. Então, assim, nosso paciente era mais jovem, né? Então, a gente poderia pensar, poderia, mas essa imagem não está tão parecida com a nossa. A gente vê aqui um cisto de ovário esquerdo com septação. E do outro lado, a gente vê também um exemplo de cistadenoma com paredes finas, um conteúdo anecoico. Agora, ele pode se apresentar com projeções, com septações grosseiras. Por isso, pode se levar a pensar que podia ser o nosso caso. O outro caso seria o teratoma, que é um tumor de células germinativas que pode conter todas as três camadas embrionárias, né? É endoderme, mesoderme e ectoderme. E que tem um halo de vascularização aldopla, vai ser um aspecto irregular, vai ter uma imagem ecogênica, acho que também não parece. Pode falar, doutor Armando? Clariana, deixa eu interromper aqui, porque eu acho que o que foi interessante dessa massa, né, foi a evolução dela. Porque, de uma maneira simplista, se você imaginar uma paciente com uma grande massa pélvica, né, e vários nódulos hepáticos. A maneira mais simplística disso é você pensar que ela tem um tumor pélvico, tá, e com metástase hepática. Mas as características nos exames de imagem foram contra isso. Primeiro, as lesões hepáticas, elas têm, volta lá, as lesões hepáticas, elas têm uma característica, elas têm conteúdo de gordura, tá, dentro dela, elas têm essas áreas que na sequência chamada infase e pertinal na sequência fora de fase, isso significa que essas nódulos têm gordura. E outra característica dessa lesão é que ela é hipervascular, ela capta muito contraste, esvazia rapidamente o meio de contraste, tá, poucas lesões têm esse aspecto, tá, o adenome hepático, a gente não tem a conformação espatológica, mas a grande hipótese para esse paciente é que ela ter uma adenomatose, ela tem 3, 4 lesões, 4 características, vários adenomas hepáticos, que é uma entidade que é benívida. Doutor Armando ficou mudo. eu não estou escutando. estamos escutando? Agora sim, voltou. Tá, o adenome hepático tem 4 sub-tipos importantes, tá, um é o osteotóxico, que é esse, que tem gordura no meio dele, tá, esse adenoma tem que ser observado porque ele tem a tendência a sangramento, ele pode sangrar, tá, e tem outros sub-tipos que é beta-catenina, inflamatórios, né, que são outros tipos de adenoma, tipo beta-catenina, é um tumor que ele pode se degenerar, ele pode virar um epotocarcinoma, então os adenomas são benignos, mas são lesões que um sub-tipo pode degenerar e se tornar maligno, tá, mas voltando ao caso base, então a paciente tem uma grande lesão pélvica, né, uma grande lesão pélvica que tinha algumas características, tá, ela não tinha característica de fibra de adenoma, é, ela tinha característica de ter sangrado, volta a tomografia, por favor, a tomografia, a lesão, volta, não, da pélvica, a lesão é espontaneamente densa, ela tem uma densidade alta, tá, é, várias coisas podem ter densidade alta, lesões hipercelulares podem ter densidade alta, mas sangue pode ter densidade alta, tá, aí passa o próximo, passa a ressonância, a ressonância, a ressonância, é, ela tem um conteúdo bastante heterogêneo, T2, que é a primeira imagem aqui, e tem na periferia um hipersinal, tá, o que dá hipersinal na ressonância, uma das coisas que dá hipersinal na ressonância é sangue, tá, e ela, quando injetou contraste, passa o próximo, tá, é, quando injetou contraste, ela só capta na periferia, não capta nada no interior dela, tá, então, a gente pensou até no hematoma pélvico, mas, por que ela teria um hematoma pélvico, é, não teve trauma, história nenhuma, então, é, a dúvida diagnóstica foi grande nessa paciente, tá, então, a gente via o útero, os dois ovários, e via que tinha um útero neumatoso, uma das hipóteses colocado, né, naquela época, foi que ela tivesse um mioma pediculado e tinha sofrido uma torção, uma degeneração sarcomatosa, tá, é, então, não foi um paciente com um diagnóstico fácil, tá, outro dado também, bota a difusão, tá, a difusão, quando você vê algo restringindo a difusão, tá, é, são três coisas principais, primeiro, no cérebro, que foi o primeiro lugar quando foi utilizada a difusão, que é o edema citotóxico, que é o edema da isquemia cerebral, tá, eu acho importante entender e explicar o que é difusão, é, a ressonância, a água do corpo humano, ela tem um movimento natural, chama-se um movimento browniano, ela se move naturalmente, tá, então, é, se essa água se move muito, quando você adquire a ressonância, ela perde o sinal, né, e se essa, o movimento de água, ela é restrito, a água não se move, é a mesma coisa, se você está procurando o sinal, é uma coisa que se move, se ela se mover, você perde o sinal, se ela ficar no mesmo lugar, você vai obter mais sinal dela, tá, então, a gente consegue ver na ressonância locais que existe restrição do movimento da água, um principal que foi descoberto que é o edema citotóxico, que é o edema que acontece logo após nas primeiras fases da isquemia cerebral, o paciente de isquemia cerebral, todos os exames são normais, a ressonância vai mostrar que tem aumento do sinal na difusão, tá, outra coisa importante que restringe a difusão são as lesões hipercelulares, então, tem muitas células, então, a água não consegue se movimentar ali no meio das células, então, as lesões hipercelulares, elas restringem a difusão, e poderia ser uma hipótese, um paciente com várias lesões hepáticas, com uma lesão que restringe a difusão, poderia ser uma hipótese, um sarcoma, muito celular, poderia ser uma hipótese, mas tinha coisas esquisitas no fígado, metástase geralmente não tem gordura no meio dela, mas outro dado também importante é que a hemorragia, o sangue, também restringe a difusão, tá, a gente pensou até no grande hematoma, mas por que um grande hematoma numa paciente sem trauma, isso foi um diagnóstico, um desafio diagnóstico dessa paciente, tá, a gente, lesão uterina, a gente não via nenhuma conexão, nada uterina, e outro dado importante, a gente via os dois ovários, passa a outra ressonância, a gente via os ovários bilateralmente, a gente conseguia ver os dois ovários, então foi uma grande, da onde veio essa lesão, tá, qual a origem dela, então foi um desafio diagnóstico por imagem, mas tinham vários dados que sugeriam que essa lesão tinha um grande componente hemático, mas a gente não sabia a causa desse, por que teria esse componente temático que talvez a Ana Lúcia vai nos ilustrar melhor, tá, tá, eu acho que vale a pena discutir depois os aspectos de imagem, acho que vale a pena agora a Ana Lúcia, vai chegar na parte dela, aí estou patológico, chegou na parte da Ana Lúcia, Ana Lúcia, bola, está contigo. Tem como o meu cursor aparecer? Tem como, você tem que solicitar, aí, eu acredito que você tem que, aí, pronto, pronto, está aparecendo? Está aparecendo. Tá, é, bom, é, nós recebemos, né, um pedido em que consta uma lesão vegetante da parede uterina, opa, passou, estou passando? É porque você pode passar, eu acho que você está passando. É. Mas eu volto. Eu voltei. Pronto. Agora, tem a parede uterina, né, que ela mesmo, a cirurgiã, interrogou um lei mioma, e uma massa endurecida que ela colocou em parede abdominal, interrogando endometrioma. Bem, o que que nós recebemos? Recebemos essa massa, que tinham 14 centímetros, que parecia ter uma cápsula, né, e a superfície de corte altamente hemorrágica. Isso, numa mulher jovem, realmente, você pensa no endometrioma, você pode pensar no ovário torcido, porque até então a gente não sabia da presença dos ovários. Então, são coisas que a gente pensa, até mesmo o lei mioma, que tem torcido, perdido até o seu pedículo com o útero, já que ela teria outros. Então, tá vendo a superfície? Você vê que tem uma cápsula, né? E chegamos aqui ao estupatológico, que é tratativo de fotografar a macroscopia da lâmina, a própria lâmina, em que a gente vê umas áreas mais sólidas, mas o que domina é totalmente hemorrágico, muito hemorrágico. Mas a gente reconhece o ovário. Um pedacinho ainda daquele tecido preservado é tecido ovariano. E aqui, toda aquela hemorragia, aí você olhando, você vê que tem uns vasos aqui, um vaso com gesto, que seria isso, então? Isso pode ser alguma coisa que torceu realmente, que infartou, teve um infarto hemorrágico, né? A gente vai notando. Aqui, algumas áreas mais preservadas. E aí... Pode continuar, doutora? Pode continuar. Não, porque ela queria falar... Ah, tá. Aí a gente ficou pensando qual seria o diagnóstico. Não, você pode falar. Aí você pode voltar e ir explicando como você queria. Bom, então, qual o diagnóstico, né? Vou voltar lá. Vamos começar a ver os detalhes. Aqui a gente tem, predominantemente, uma superfície lisa. porém, se a gente for ver com detalhe, a gente começa a notar que tem umas projeções nessa superfície. Tá vendo? Algumas maiores, outras bem pequenas. Isso seria o que? Fibra de trompa? Mas não parecia. Então, você começa já a direcionar um pouco. Aqui nós temos essa área sólida que forma umas projeções também. A mesma coisa, aqui é o ovário, né? É a mesma coisa aqui, apesar da área infartada, a gente vê, a gente começa a ver. e quando nós soubemos pela equipe da radiologia que a paciente tinha os dois ovários, bom, então nós voltamos lá, que foi aquela foto meio feia que eu tirei, mas a peça já tinha sido clivada, e para clivar, representar mais. E aí nós começamos a identificar essa lesão de superfície ovariana, que forma essas projeções revestidas por camada de células epiteliais, como eles vão se comportando, mas ela não forma cisto, é uma lesão sólida, e que realmente é uma lesão que torceu. Então, esse aqui eu trouxe uma foto não nossa, não é o nosso caso, mas para exemplificar o caso de um adenofibroma, que é o nosso. Aqui está o ovário e na superfície ovariana o adenofibroma crescendo, ele não é um cisto adenofibroma, ele é um adenofibroma, então ele não formou cisto, é uma lesão sólida, e é isso aqui, está vendo, ele crescendo. à medida que ele vai crescendo, ele pode adquirir um pedículo, e com esse pedículo, ele torce, nós temos então um infartamento desse tumor, um infartamento hemorrágico, no caso, porque o sangue fica todo retido, por isso, toda aquela impressão na imagem de ter um conteúdo sanguinolento, realmente tinha, o sangue ficou retido lá dentro, porque a veia, ela tem uma parede delgada, na hora que torce, essa parede delgada é a primeira que colaba, então o sangue que ainda entra pela artéria, ela não sai, e depois, a artéria também não consegue chegar mais sangue, então nós temos um infarto, um infarto vermelho, um infarto hemorrágico, e histologicamente, estão aqui aquelas papilas, aquelas projeções, com revestimento seroso, no caso, que era o nosso, mas dominantemente sólidos, a gente tem apenas algumas fendas, né, que, no meio do tumor, ou às vezes, pequenos tubos se formando, então realmente, o que nós, o nosso caso, é de um adenofibroma com um extenso infarto hemorrágico, certo? Agora com você, Claudiana. Então é isso, a gente, então, ficou surpreso, porque a gente achava que não era de ter sido, não era do ovário, e fomos à pesquisa, né, de como se apresenta o cistadenofibroma. É um tumor bem digno, né, é onde tem células epiteliais neoplásicas e fibroblastas, proporções variáveis, com aparência sólida ou semissólida ou ainda cística do tumor, e vai depender da quantidade desses componentes aí que vão estar presentes. Representa 1,7% de todos os tumores ovarianos benignos, então não tem uma porcentagem grande, né, e pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais comum na pele ou pós-menopausa. E a sintomatologia é a dor abdominal desse tumor. E quando muito, muito grande, ele pode incluir sangramento vaginal, aumento dessa circunferência abdominal, desúria, feminização e urgência retal. E os subtipos histológicos reconhecidos seriam cistadenofibroma seroso, mucinoso, endometrioide de células claras e o misto do ovário. Aí eu fui pesquisar na literatura o cistadenofibroma. Essa primeira imagem aqui é de casos da literatura, onde a gente vê cistos ovarianos complexos com elementos sólidos e septações ou papilações. Eu achei essas septações legais porque a doutora Ana Luz mostra na lâmina que tem septações ou papilações. Achei bem, bem parecido assim. E do lado é o nosso caso, nosso tração. aqui a ressonância onde a gente tem no primeiro um caso da literatura uma imagem com padrão cístico puro ou cístico complexo onde eu tenho também componentes sólidos e o nosso caso do lado que era bem mais exuberante. Esse eu achei mais parecido, esse caso da literatura que é na tomografia. no caso aqui a tomografia com contraste a nossa foi sem contraste mas mostra essa massa massa variana bem grande em onde tem tecido componente sólido com tecidos moles e espaços císticos e que não realça. Do lado do nosso caso e aqui o corte coronal achei bem parecido. Gente, eu sei que a doutora Lise está aí queria saber se a doutora Lise também quer fazer algum comentário ou o doutor Armando quer comentar mais alguma coisa. Só fazer um comentário? Pode sim. No nosso caso era mais um adenofibroma porque ele não tinha parte cística mas é assim o componente é igual realmente seus mastos e o revestimento que pode ser seroso sinuso endometrioide mas ele não tinha essa parte cística mesmo na área infartada nós não encontramos a cavidade sabe a área cística então acho que era melhor a gente chamar ele de adenofibroma em vez de cisto adenofibroma cisto adenofibroma é o mesmo tumor mas ele faz uma cavidade como se alguma daquelas fendas tivesse crescido e feito uma cavidade eu acho que ficaria um nome mais adequado que existe o adenofibroma cisto adenofibroma é o mesmo tumor eu vou abrir para discussões Elisa quer comentar alguma coisa Elisa não sei se ela está presente essa parte que a gente está falando se é cístico ou não na verdade a gente está dizendo que tem um pouco de líquido não quer dizer que tem uma cavidade propriamente dita a gente viu porções anecoicas então com certeza tem líquido mas talvez não as cavidades císticas pode ser que seja só da necrose um infarto mas que tem líquido aqui no ultrassom e na TC tem essa densidade baixa tinha algum componente que não era sólido daí a gente por imagem não vai dizer que é outra coisa talvez a definição de cisto é que não esteja adequada mas que tinha um pouquinho de líquido eu acho que é certo realmente tinha tinha os vasos muito dilatados e infiltração hemorrágica pois é e é isso que a gente vê na imagem tem essas áreas que são líquidas na minha opinião a imagem mostrava uma grande lesão hemática acho que a grande lesão acho que o adenofibroma nesse caso era muito mais seria muito difícil o diagnóstico acho que o componente era uma lesão hemática acho que foi um adenofibroma que torceu e sangrou isso não tem relato na literatura a gente pesquisou não temos relato na literatura de um caso desse um tumor que é um tumor pendiculado do ovário que torce e forma um grande hematoma acho que é basicamente isso que aconteceu então acho que é um caso único que a gente viu e também outra dada interessante que ela tinha vários nódulos hepáticos e quando a gente vê uma massa pélvica nódulos hepáticos raciocínio mais simples tumor maligno com metástase hepática mas quando você analisa a imagem você fala isso não é metástase isso tem característica de ser adenoma então a imagem serve para te ajudar isso não é metástase isso é adenoma a gente ficou tranquilo em relação a paciente e depois veio esse diagnóstico que foi realmente uma raridade a gente não encontrou nenhum relato na literatura de um caso semelhante por isso a gente trouxe aqui para mostrar para todo mundo que a gente viu os dois ovários na ressonância e era uma lesão ovariana acho que vale a pena mostrar aquela ressonância do T2 essa você consegue ver os dois ovários os dois foliculizinhos normais essa é a grande massa isso que foi muito interessante alguém gostaria de comentar alguma coisa? você podia botar a minha primeira imagem da macro a segunda? isso a anterior deixa eu solicitar o controle Armando olha só como é que ele é sólido mas olha a cor isso aqui é totalmente hemorrágico e depois a cirurgiã ligou para conversar sobre o caso e ela me disse que essa massa estava solta já não tinha mais um pedículo uma conexão com qualquer outro arro quando ela foi pegar o negócio estava solto na cavidade então realmente necrosou totalmente e caiu quer dizer a impressão de que ela ela se alojou ali embaixo ela mandou com a parede abdominal porque ela imaginou estava ali embaixo deve ser alguma coisa daqui mas não era era do ovário a gente vê até o tecido ovariano que não deixa dúvida mas faz sentido depois que a gente sabe vai juntando todos os pedacinhos mas eu acho que aqui explica bem está vendo aqui parece a gente vê isso aqui tudo são cavidades que tinham um conteúdo que é hemático né talvez eu tenha me expressado mal na imagem a gente até achou que tinha um conteúdo de hemático a gente achou que tinha um conteúdo de hemático né é pela característica do T1 pela restrição de fusão tinha vários dados para essa lesão hemática mas a gente não estava entendendo porque uma lesão hemática tão grande qual a origem dela em uma paciente sem trauma isso foi muito interessante bem interessante mesmo e se não fosse o Valdir dizendo não mas ela tinha os dois ovários a gente vê a gente vê nitamente os dois ovários porque é o comum pega um ovário aí você acha que é a massa ovariana mas você viu os dois ovários tá muito bonito alguém gostaria de comentar falar alguma coisa belo caso Mariana Clariana muito bom boa apresentação parabéns obrigada eu queria agradecer doutora Liz doutora Armando doutor Ciro doutora Terezinha e doutora Ana Lúcia e meus colegas que ajudaram no diagnóstico na formação dos slides muito obrigada obrigado eu vou tirar o slide e a gente pode conversar aí eu posso ver vocês ninguém levantou a mão eu vou passar a bola para o Silvio Lides porque acho que é uma apresentação rápida mas acho que foi bastante interessante porque é um caso raro uma apresentação mais rara ainda Silvio Lides a bola está com você obrigado Armando bom antes de fazer as considerações queria só pedir para quem está presente aqui na sessão não esquecer de assinar a lista de presença a lista de presença fica lá na parte dos comentários está numa pasta lá no arquivo do Google Forms tá e Clariana parabéns pela apresentação Ana Lúcia obrigado aí pela pela contribuição Armando Ciro Elisa turma aí da rádio parabéns pelo caso porque medicina eu acho que é isso né o bonito da medicina o bom da vida médica é esse que a gente está sempre aprendendo né e nada sempre é o que nem sempre é o que parece ser né e a gente poder ter a oportunidade de passar por todas essas essas fases desde a hipótese diagnóstica resolução cirúrgica e no final aí análise estupatológica acho que isso isso enriquece muito a vida da gente né principalmente em quem em quem está em formação né Clariana você e teus colegas tenha certeza que você vai levar esse caso para o resto da tua vida e com certeza sempre vai vai pensar numa hipótese diagnóstica semelhante né de alguma forma tá parabéns aí pela pela apresentação do caso pessoal já que já que não tem mais perguntas eu acho que tá todo mundo cansado na hora de descansar tá bom Ana Lúcia muito obrigado pela participação é sempre obrigado a vocês gosto muito Armando de poder contribuir sempre possível sempre obrigado então declaro encerrada a nossa sessão pessoal muito obrigado e até a próxima até a próxima